O Jake na verdade não é o fato de ter educação, é o quanto ele está familiarizado com uma arma de fogo e o quanto ele sabe o benefício de uma arma de fogo na segurança dele e da família. Porque no nível cultural, a gente não pode comparar o Brasil aos Estados Unidos ou não pode comparar o Brasil à Europa. E são taxas de unicídios. As nossas são muito mais periódicas que as deles. Por conta disso, a violência no Brasil é encarada de uma maneira diferente como é encarada na Europa ou nos Estados Unidos. Esse é o ponto. O nosso papel está em criar nível de consciência para que as pessoas tenham a opção de ter uma arma em casa para a sua defesa ou mesmo de falar, não, eu não quero, mas eu posso ter. É uma questão de escolha. No final das contas, quando a gente entrega um conteúdo como Home Defense para o cidadão comum, a gente está dando ele uma perspectiva de falar, sim, eu tenho uma ferramenta que eu posso otimizar e potencializar a defesa da minha casa. Por outro lado, eu também posso fazer isso sem essa ferramenta. Então, o que a gente entrega para ele é uma visão daquilo que não estava no íntimo. A gente bota clareza. O movimento iniciado com a Espirandio Academy atinge um novo patamar. E é claro, você está mais do que convocado, você está mais do que convocada a viver essa experiência, a reforçar ou a construir a sua mentalidade inabalada. E é claro, você está mais do que convocar, você está mais do que convocada a viver essa experiência, mas até a trás da sua vida. Legenda Adriana Zanotto